Música Alô, alô, boa noite senhoras e senhores ligados na Speed Game Português E aí, como vocês estão? Vocês estão me ouvindo aí no chat? Por favor mandem um TM Pra ter certeza de que vocês estão acompanhando minha voz Desde já ia agradecer ao espaço cedido aí pra poder fazer a exibição do nosso queridíssimo Trackmania 2020 Não vou esconder de ninguém aí A série Trackmania aí é a minha série de jogos favorita E hoje terei a oportunidade de mostrar pra vocês a speedrun da campanha de inverno de 2021 O Trackmania 2020, ele foi lançado ano passado, em 2020 Teve as campanhas, são as campanhas oficiais, são campanhas lançadas a cada 3 meses Então teve a campanha de verão, a campanha de outono e a campanha de inverno Então acompanhando aí as estações do Hemisfério Norte Então hoje teremos aí a nossa queridíssima campanha de inverno sendo jogada Será que meu som está saindo? O som da minha voz está baixo, vamos tentar resolver isso aqui Vou dar uma olhadinha aqui Vamos tentar consertar isso porque faz parte da experiência vocês me ouvirem Com audibilidade 100%, acredito que agora deve estar beleza aí pra vocês Deu uma aumentada legal aí no microfone Mande aí um TM se a voz melhorou Ou um F se a voz ainda continua ruim E aí eu vou ter noção se está tudo certinho aqui do meu lado Eu dei uma alterada aqui nos níveis do microfone Acho que deve dar uma melhorada agora no ganho da voz Lembrando que nós temos aí um delayzinho de 40 segundos até vocês ouvirem o que eu estou falando agora E o que vocês veem aí e ouvem na tela Beleza, já vi aqui depois de alguns segundos Então estamos beleza Vamos lá galera, vamos começar a nossa run Eu estarei jogando aqui a campanha de inverno Todas as campanhas são lançadas pela desenvolvedora do jogo, a Nadel Mais conhecida como Nando entre os jogadores São 25 pistas divididas em 5 dificuldades Branco, verde, azul, vermelha e preto As pistas brancas são as pistas mais curtas e mais fáceis E assim sucessivamente até chegar às pistas da dificuldade preta Todas essas pistas possuem algumas características especiais Quando chegar nelas aí eu vou estar mencionando cada uma delas E o jogo tem um sistema de medalhas Que vai classificando aí o seu desempenho nas pistas de acordo com o seu tempo Sendo que a pior medalha é a medalha de bronze E a melhor medalha é a medalha de autor Consegui em todas as medalhas de autores Menos nessa pista aqui Porque essa pista é um inferno conseguir medalha de autor E não só isso, o Trackmania ele permite que classifique aí as suas runs De acordo com o tempo que você faz em cada uma das pistas Então você pode ver a leaderboard do seu estado Pode ver a leaderboard do seu país e sua região E a leaderboard mundial Atualmente sou o líder do ranking da Bahia O estado cujo eu resido E 17º aí no ranking brasileiro Claro, enfrentando aí legendas Que jogam o jogo aí há muito mais tempo e com muito mais qualidade do que eu Mas um dia aí quem sabe chegar nesse top 5 aí BR Um sonho América do Sul e o top 1 mundial É o sonho de todas as pessoas que treinam Se dedicam pra jogar esse joguinho Mas hoje o assunto é speedrun E faremos aí a nossa speedrun Começando na pista 01 e vamos até a pista 25 Estarei aí mostrando algumas técnicas Mostrando algumas características do jogo E durante os loads eu vou estar olhando o chat Se vocês tiverem alguma pergunta em especial Vou tentar dar uma piscadinha aqui no chat E responder pra vocês Sem mais, vamos começar a nossa run O timer ele vai iniciar assim que der o start Na linha de largada da pista número 1 E vai finalizar assim que eu cruzar a linha de chegada da pista 25 Lembrando que o timer é auto splitter Então eu só vou começar a pista aqui Sem me preocupar em splitar nem nada Chega de conversa, vamos começar a pista número 1 Desde aí um abraço a todos que estão presentes Acompanhando a nossa queridíssima Duckton Vamos começar a nossa run de Trackmania 2020 Campanha de inverno do ano de 2021 3, 2, 1 E vamos nessa galera Começamos a nossa run Primeira pista, uma pista bem introdutória Bem simples Como a campanha sugere A campanha de inverno Temos aí uma temática De neve aí nas pistinhas Mas não quer dizer que os blocos São de neve ou de gelo Algumas pistas são Mas nem todas Seguem essa gimmick aí Pista introdutória Tem aí um wallride e um loop Bem tranquilo Assim que eu termino Passo para o próximo mapa Essas pistas da bandeira branca Vão introduzindo você aí As mecânicas do jogo Coisas bem simples Nessa pista aqui A número 2 Teremos a presença do reactor boost Para cima Que faz o seu carro roverar Quando a gente passa nesse anel aqui Nosso carro Ganha poderes de De planagem De planamento De sobrevoo E ele fica com um comportamento Ele fica com um comportamento Bem estranho no ar Que foi o motivo Da minha colisão ali Contra a árvore Tem aí um jogo Com poucas instâncias De RNG De fato É um jogo que foi Muito bem otimizado Com o passar dos anos E aqui temos a primeira instância De gelo Que é a pista número 3 Essa pista de bobsledging Que a gente anda Escorregando O gelo É uma superfície Muito difícil No estádio Então Para a gente dominar Aqui é bem complicado Porque o carro Desliza Para um caramba Vamos lá Vamos lá para a pista Número 4 Agora a gente vai ver A introdução De um bloco Chamado Um bloco que Altera aí O comportamento Do carro Que é o bloco De sem direção Ele trava a sua direção Direção Você não consegue virar Para nenhuma direção Nem direita Nem esquerda Então é importante Você estar bem alinhado Antes De pegar Esse bloco Como vocês puderam ver Ali Eu demonstrei para vocês Como é que esse bloco Funciona Se você não estiver Bem alinhado Você vai bater Não tem desculpa E o nosso Finish aí De cabeça para baixo Pogzão Essa fase também Possui ali O turbo reator Para baixo Que prende seu carro Com efeito magnético Teria a chance De mostrar ele Em outra pista Aqui mais uma instância De turbo Turbo vermelho Que acelera Cerca de 3 vezes mais Do que o turbo Amarelo tradicional E essa pista Que vai misturar As superfícies Teremos gelo Deixa eu ver se eu me dou Bem aqui ou não Tive que soltar um pouquinho O acelerador Para ganhar o controle Do carro E aí voltamos para o asfalto É um pouco difícil Perceber a diferença Entre o asfalto E o gelo Mas o gelo Ele brilha mais Do que o asfalto E do asfalto Fomos para a grama E da grama Voltamos para o asfalto E para o asfalto Voltamos para uma parte de terra E terminamos no gelo Percebam como eu viro Todo o meu carro Para a esquerda Aqui E mesmo assim O carro não vira Então F aí Terminar aí a pista de ré Eu espero Esse carro deixar Beleza E esse foi o fim Da bandeira branca As 5 primeiras pistas Do jogo Já agradecendo aí Aos GLs Dos senhores E a presença de todos Vamos agora Para a pista número 6 A pista De terra A terra É uma superfície Bem interessante No TM Que ela Ela não é muito deslizante Mas ao mesmo tempo Ela Não permite Que você faça Movimentos muito bruscos Que nem você faz No asfalto Então É importante Virar levemente Na terra Para conseguir carregar O máximo de velocidade Possível Durante as curvas Pista bem simples Até agora Nada muito complicado As pistas vão começar A ficar complicadas A partir da número 11 Beleza Temos aí A pista número 7 A pista número 7 Tem esses calombos Essas pistas Conhecidas aí Como salsichas Calombos Como eu falo E outros nomes Que a galera fala Aqui a gente tem Um mini cut Que a gente consegue fazer Aproveitando dessa Superfície ondulada Que Concava Que a pista Nos oferece Então a gente Tem várias possibilidades Aqui de Fazer alguns corta caminhos Alguns pulinhos Bem pequenos Para poder melhorar A nossa rota Inclusive É o que será Utilizado aqui No final Dessa pista Em que eu tentarei Pular para a linha De chegada E não bater Mas deu certo Importante que passei Então a gente faz Esse pulinho aí Para não ter que Desacelerar E perder tempo Aí nas curvas Pista número 8 A gente vai ver agora Uma sessão de grama Bem técnica Com O carro indo De lado Vocês vão ver Já já E eu vou prestar Um pouquinho Atenção aqui Para poder não errar Acabei pegando Um airtime ali Mas tudo bem Não voei da pista Que é o mais importante O airtime É o tempo Que a gente passa No ar Então Beleza Acertei Mas passei Tempo no ar E bati Então não acertei Foi uma abordagem Um pouco mais safe Aqui Mas deu certo Importante É isto O tempo que você Passa no ar Não é interessante Nesse jogo Quanto menos tempo Você passa no ar Mais tempo você Você consegue Passar aí na Na pista melhor E eu falhei ali No pulo Aqui a gente vai fazer Um pequeno Corta caminhão Para poder Ganhar Distância Encurtar a distância Quanto mais tempo Você passa no ar Menos tempo Você passa no chão Obviamente E menos tempo Você tem de tração Do carro Então o carro Acelera menos Aqui a gente faz Um corta caminhão Meio que intencional Já que essa Pista nos proporciona Isso E aqui Uma série De pulinhos Na terra Tentando manter Sempre o contato Com o chão E fazendo Uma direção Bem macia E no final Temos aí O turbo reator Para baixo Que nos empurra Com efeito Magnético Lembrando aí Galera Se vocês tiverem Dúvidas Perguntas A respeito Da run A respeito Do jogo A respeito Da minha A A respeito Das minhas Speedruns De TM Podem mandar A ver Temos aí Mais uma pista Que vai misturar Os elementos Da superfície Do jogo Dessa vez Um pouco mais técnica As pistas Vão aumentando Em dificuldade Temos aqui Um halfpipe De gelo Quarto Sendo mais Preciso E agora Um pulo Bem complicado No final Já to vendo Que eu vou me dar mal Porque eu bati no checkpoint Então vou ter que Utilizar um feature Do jogo Que é o Double Respawn Em que a gente Aperta duas vezes O botão de checkpoint E a gente Respawna O jogo Ou eu posso Tentar a sorte Aqui Ou eu posso Simplesmente Reiniciar a pista Porque não vai dar certo De jeito nenhum Eu precisaria De muita velocidade Para aquela sessão Então Fuse bad Perdi aí Alguns segundos Preciosos Mas Faz parte Vamos ver se Dessa vez Eu acerto Deixa eu alinhar Aqui direitinho Beleza Agora vai dar certo Tranquilo O gelo É uma superfície Bem complicada Nesse jogo Como vocês puderam ver Tentando virar Ali Não conseguir Então A pista aí Foi um completo Desastre Mas Melhor sorte Aí na próxima vez Esse jogo É de que plataforma É do PC Exclusivo Para computadores Inclusive Free to play Galera Só chegar lá Na Uplay Ou na Epic Game Store E fazer o download Pista número 11 É aqui que as coisas Vão começar A ficar um pouquinho Mais complicadas Temos aí O nosso Queridíssimo bloco De câmera lenta Em que O efeito É de câmera lenta Saber que ia bater ali É um Quarter pipe Bem complicado Half pipe Bem complicado Temos aí O turbo Reator Para cima E agora um wall ride Na grama Vamos subir aqui A grama Ela desliza Para crama Então é difícil Manter o carro Em contato Com o solo Mas vamos nessa Importante aqui É sobreviver Mais um bloco De câmera lenta Eu fui rampado Para o ar Mas vamos Torcer que eu Alcance aqui A linha de chegada Beleza Os blocos De câmera lenta São os vilões Da speedrun Porque Tempo RTA É diferente Do tempo IGT O tempo IGT Ele reduz Mas o RTA Ele conta Então quanto menos tempo Você passa aí Nos blocos De câmera lenta Melhor Inclusive Tem algumas Categorias Que skipam Esses blocos Bem interessante Pista número 12 Que a gente tem Uma sequência De pulos Bem timeados Que eu acabei Não fazendo Dar certo Porque eu dei Uma reladinha Ali na parede Jogo bem punitivo Se você não faz Tudo certinho Você tem aí Sua speed comprometida Para o restante Da fase Mas é isso aí Vamos lá Mais uma pistinha De gelo aqui Eu vou tentar Me concentrar Para poder acertar Porque essa pista É bem complicada A gente faz uma Pre-turning Que a gente chama A gente vira Antes da curva acontecer Para melhorar A saída Aqui temos Uma ultra Sessão de gelo Com fé Eu acertei Beleza Nice Deu muito certo Inclusive PB Foi meu PB nessa pista Vamos lá Próxima pista É a número 14 Temos aí O nosso Famosíssimo Half Pipe Jump A otimização Que a gente pode Fazer ali É pegar O menor Airtime Possível Quanto menos Sempre a gente Passa no ar No TM Melhor Mas Mais arriscado Também Vai se tornando A nossa run Aqui Vai ter O nosso Queridíssimo Turbo Reator Para baixo Que vai nos fazer Grudar nessa parede E vamos agora Para a pista Número 15 Galera Pista número 15 Para finalizar A bandeira azul Pista aí Full desses Calombinhos Calombinhos Que a gente vai cortar Um caminhozinho De leve Passar aqui no meio Desses Postes Que os desenvolvedores Acharam legais De colocar E mais postes Uma sessão Bem técnica Que a gente tem que carregar Uma velocidade interessante Aqui para a próxima sessão Que é um looping E Para finalizar Aqui temos uma sessão De slow motion Em que a gente Alinha o nosso carro Para pegar Um desses Ring finishes E terminar a pista Vamos lá Para a pista 16 Galera Já estamos aí Mais na metade Da nossa Run Continua a mecânica Das curvas Qual Qual Briel Você se refere Me deu uma Uma força aí A física do jogo Permanence a mesma Do stade Lá Do Nations Forever Então O comportamento Do carro É quase Similar Ao O primeiro Estádio lançado Aqui temos O tubo reator Para baixo Eita caramba Eu fico grudado Na pista Como vocês Podem ver Ele tem esse efeito Magnético E aqui A sessão De slow down Aqui a gente Dá uma cortada De caminho Marota E Hora da fé Galera Blaze a RNG Para acertar o finish Acho que deu bom Não Não Deu bom não Mas eu Conserto Aqui no final A ideia Era eu Cair direto Na linha de chegada Mas eu tive que fazer Uma pequena Correção No final É um salto De fé Realmente Aqui é uma pista Um pouco mais técnica Mais travada Aqui a gente A gente pega A linha externa Do calumbinho E tenta juntar Aqui a velocidade Para a próxima sessão Mas aí Mas aí Já é interrompida Por mais curvas Pista bem técnica Tentar manter a velocidade Aqui é bem complicado Opa Ali eu Deu o famoso No drifting Que eu apertei Para virar Apertei o botão de freio Para iniciar o drifting E o carro não aceitou Por eu estar em Baixa velocidade Aqui eu deixo o carro Espalhar um pouquinho Para pegar mais velocidade Aqui fazer O final da curva Com mais speed E Tá lá Pista número 17 Concluída Uma pista bem Bem apertada Bem técnica Trackmania É muito satisfatório De assistir Cara Todo mundo Tá me dizendo isso Vou começar A fazer mais lives De TM Porque Tô devendo Aqui eu passei Para o lado esquerdo Não era o que eu deveria ter feito Mas Reparem que Essa pista aqui Tem um final bem pog Espero Fazer ele bem clean Então Deixa eu me concentrar aqui É hora galera Hora do final Um 360 loop Wallride E Foi E Vou De novo Beleza Sobrevivi Nem tanto Ok Virei Oh Vai dar certo Vai dar certo Deu certo Crack W No chat Não foi do jeito Que eu esperava Mas Concluímos a pista Esse jogo Esse jogo aqui É um completo reboot Da série Trackmania Vocês podem perceber Que o conceito Do jogo Permanece o mesmo Mas Tem muita coisa nova Os blocos São novos Uma ambientação Diferenciada Então Uma experiência bacana Se você quer curtir o game Você pode baixar ele Free Na Epic Game Store Ou na Uplay Recomendo baixar direto Da Uplay Porque vai precisar dela De qualquer forma Aqui um driftzinho A gente cai no gelo E já começa a virar Para a esquerda Para poder cair E ficar certinho Aqui na saída Aqui um drift Para nos ajeitarmos Para a próxima sessão Opa Esqueci que tinha Esse Esse dentinho aí Complicava as coisas E Temos aí O finalzinho Na nossa pista 19 Vamos para 20ª pista Agora A pista 20 É um saco Porque Ela é muito difícil E ela é Tem várias curvas De pontos cegos Então Você não Meio que tem que estar Treinado aí na pista Tipo Eu conheço a pista Mas mesmo assim Ainda Acabo errando algumas curvas Vamos ver se Tento minimizar isso aí O que eu consigo Inclusive tem essa sessão Aqui bem canalha Ainda bem que eles botaram Um bloco de câmera lenta Para dar mais tempo De reagir Aí a gente tem Esse espacinho Bem apertado Para passar Não pode ir muito rápido Senão decola Ali naquela parte Vocês podem ver A pista Praticamente Não lhe dá tempo De reagir Para nada Então você tem que Diminuir a velocidade Bastante E no final aí Um Final meme Uma retinha Vamos agora Para a pista 21 Né Tava na 19 20 21 Ele tá quanto De graça Free Só pegar Baixar E jogar Todo mundo pode pegar E experimentar o jogo E jogar Inclusive online Algumas funções São restritas A versão assinatura Não vou tentar O atalho Dessa fase Quem me viu treinar Esse jogo Sabe que tem um atalho Nessa fase Não vai rolar Galera Sinto muito O atalho É extremamente complicado Mas vou fazendo Aqui uns mini Shortcuts Na medida do possível Como eu tava falando Esse jogo tem Passes Tem a versão paga Que você assina Por um ano E dar algumas Melhorias Vamos dizer assim Mas O essencial do jogo Você pode aproveitar De graça Pelo resto da sua vida Inclusive Eu recomendo Pelo menos Baixar E experimentar o jogo Pista 21 Completa Considero Que Considero aí Essa A pior pista Da campanha Vamos agora Para a pista 22 Termina ainda 25 Pista aí Com elementos Full speed Então Pé não tava Vamos agora Para o dirt Para a areia Opa Foi um pouquinho alto Ali Quase escapei Temos aí O motor Desligado Como o nome diz Desliga o motor Então Toda a nossa velocidade Que a gente construiu A gente fica com ela Não consegue acelerar Só consegue frear o carro Fui pego Fui pego de surpresa Ali na troca De câmera Mas graças Daí O Fast respawn A gente volta Do checkpoint Com a nossa velocidade Inclusive Foi uma melhoria Implementada Nesse jogo Aí Estreou Nesse jogo Caraca Caraca O Tzum Me clipou Mesmo Pô Agora temos Uma pista Ultra Pog Aqui De terra Vou até Ficar quieto Espero que vocês Apreciem Aqui Pista Bem satisfatória Essa aqui Uma leve relada Mas a parte Pog Tá chegando A parte mais Pog Nela Que é Essa aqui Muito massa Massa né O carro Ele fica grudado Ali na Naquela curva Que eu deveria decolar Vamos lá Galera Penúltima pista 24 Muito difícil Vou me concentrar Aqui mais uma vez Porque essas pistas Do final São Pauleira É Como vocês puderam ver Já errei Na primeira curva Ali Beleza Sobrevivi Eu queria ter caído De forma mais macia Ali no chão Mas Não foi possível Opa Esqueci Dessa curva Na verdade Tem que vir mais Por cima Beleza Mano Obrigado Jogo Não me desacelera Please Obrigado Mando Tá agora sim Vai dar certo Wall jump Precisa de graminha Bem hype Reduzir Fazer a curva E Estamos aí No final da pista Em que a gente Rovera aí Até o final Bem bacana Último que eu joguei Foi o United Pau Massa Tá vamos lá Última pista Pista 25 Essa aqui Eu treinei Pra caramba Porque Tava sofrendo Nela Pista mais difícil Da campanha Em teoria Ó Peguei um speed Interessante Aqui A neve Desacelera Pra caramba E eu Sofri disso ali Opa Carro Tivita não É Perdi speed Mas Ainda tá bom Aqui a gente mistura O efeito da neve Com o efeito da terra É bem legal isso A gente pode dirigir Como se fosse na neve Na terra Por um breve período Porque as rodas Ainda estão com gelo E aqui Vai ser o clímax Da nossa run Vamos lá galera Estamos de cabeça Para baixo É isso mesmo Pra galera Que tem vertigem Aí E Último salto Pimba Que anticlimax Né Mas tudo bem Time 25 e 11 E essa galera Foi A nossa run De Trackmania 2021 A campanha Trackmania 2020 Fim de campanha Inverno 2021 Espero que vocês tenham Aproveitado E tenham curtido Pro incrível que pareça Soltou Top 4 Brasil Nessa pista Aí Então Não sei o que é Que eu fiz Aí Mas Tá aí Já tem WRDS game Sim Speedrun.com Barra TM2020 Lá tem a leaderboard Inclusive Acho que eu vou Submitar essa run Aqui hein Cara Eu ainda não tenho run Registrada Nessa categoria Em específico Apesar de já ter Treinado Todas as pistas Mas Posso dar uma melhorada Aí Pra uma próxima Pois é né Tso Depois daquela linha De chegada ali A run Deu no que deu O jogo não colaborou Aí também Mas valeu aí galera Pelos GG's Antes de eu ir embora Já como Temos aí um tempinho Antes de Antes de Passar aí Pra Pra próxima run Existem as pistas Chamadas Pistas do dia Aí Pra galera que Não quer ficar só Na campanha Tem várias pistas Pistas que são Criadas aí Pela comunidade Que você pode Curtir aí Pode jogar São pistas Bem Bem legais Aí Inclusive Vou mostrar uma Pra vocês aqui Que eu já Que eu já baixei Que é uma pista Com a temática No espaço Cara Olha que Que da hora Ah e se você Treina as pistas Separado Sim Mito Eu treino As pistas Separadamente E depois Eu faço A speedrun Aí Pra run Tem que Usar strats Mais safes Que é São strats Que Tem que Mais lento Em algumas partes Soltar acelerador E tudo mais Olha só Essa pista É temática De espaço Tem mods Também Tem blocos Personalizados Que você pode Fazer Em mesh Modeler Ou então No editor De Um editor 3D Como Blender E assim por diante Olha só Você pode ver O planeta terra Todas essas pistas São pistas Feitas pela comunidade Galera Então Você pode Não só correr As pistas Da campanha Oficial Mas você pode Também Jogar Nas pistas Dos seus Amiguinhos E pistas Que estão disponíveis Nas campanhas Opa Fui a deriva Ali Ia cair no infinito E Cai Olha lá Vocês podem ver Olha que terra O planeta lindo Que nós vivemos E essa é uma Dessas pistas Criadas pela comunidade Em que você pode Curtir aí Os efeitos A criatividade Da galera Bem bacana Lembrando aí Que toda essa Mágica Só é possível Graças ao nosso Queridíssimo Editor de mapas Que eu vou Pegar um mapa Que eu fiz Aqui E mostrar Para vocês Como é Esse ambiente Que é um ambiente É um grid De 48 Para 48 Blocos Blocos São as unidades Do TM No caso Aqui se você clicar Você consegue ver Aqui Que Essa parte Aqui é um bloco Essa pista Aqui é outro bloco E essa pista É outro bloco E Você vai conectando As pistas Uma a outra De forma A criar um circuito Não só isso Você também pode Colocar paisagens Enfeites E tudo mais Para poder decorar Sua pista E depois Você pode se divertir Você pode fazer O upload dela Para servidores online Você pode Fazer o que você quiser Você pode editar O seu carro O TM É um jogo Que a criatividade É o limite Não precisa ser Só o jogador Ser só o speedrunner Só fazer hunt de pista Você pode ser criador Você pode fazer filme Você pode fazer replay Você pode fazer carro Você pode fazer bloco Você pode fazer buzina Avatar Servidor Online Cara O céu É o limite No TM Então é um sandbox Completo aí De corrida Esse também é um dos motivos Que me fez apaixonar Por esse jogo E Aqui é apenas Uma das criações Que eu fiz Eu tenho outras aí Nos outros jogos Mas Não cabe a mim Mostrar Que ainda temos Temos mais run Para acontecer A nossa Duckton Até já Agradecer a todos vocês Que acompanharam A speedrun Do nosso TM 2020 Campanha Inverno 2021 Numa próxima maratona Talvez vocês me vejam aí Correndo a campanha de verão 2021 Então Fiquem ligados Teremos novas pistas Para ir Para a nossa speedrun Sempre mostrando aí Esse jogo Para vocês Que é o Trackmania Se vocês tiveram interesse Podem baixar online Na Uplay E na Epic Games Store Está lá Gratuito Só pegar Baixar Curtir o jogo Se você gostar E tiver interesse Pode adquirir aí As versões pagas Mas A versão grátis aí Já é mais do que suficiente Para poder Se divertir Dito isso Deixo para vocês aí O meu abraço O meu Falou E boa noite Para todos Acompanhe aí A nossa Duckton 2 Teremos mais run Hoje E amanhã Abraço para vocês E até a próxima Falou